Quinto ano, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sim. Ok. Então, hoje, como eu estava falando, a gente vai iniciar o nosso volume 3 de geografia, né? E a gente vai estudar o que nesse volume? A gente vai estudar a unidade 4, a gente vai continuar ainda com a urbanização das cidades. Então, a gente vai estudar agora as redes e a hierarquia urbana. E na unidade 5, a gente vai estudar o Brasil, a ciência e a tecnologia. Então, vamos lá. Então, a unidade 4, que a gente vai entrar agora, né? Você é uma apostila? A apostila. Nova? Acabei de falar, gente, sim. Apostila nova? Não, abelha. Oi, tudo bem? Nesse capítulo, a gente vai continuar nos estudos do processo de urbanização das cidades brasileiras. E também vamos analisar como se formou a organização da rede urbana, o fluxo de pessoas, né? Que são as pessoas que movimentam a cidade, as mercadorias, serviços e informações, tá? Então, aqui, o que a gente tem aqui na página de abertura? O que vocês imaginam aqui que é? Uma cidade. Uma cidade? Uma cidade? Então, aqui a gente tem um parque, né? Uma praça. Sim. Aqui. Um metrô. Um metrô, né? Aqui. O centro da cidade. O centro da cidade. Isso mesmo, as pessoas, né? Nas ruas, né? Mercado. Ó, tá vendo aqui, ó? O símbolozinho do carrinho, né? Sim. Aqui mais ao lado tem outro símbolo. Que símbolo que é aquele ali? O hospital? Onde? O hospital. Aqui, ó. O símbolo do hospital. Prefeitura. Prefeitura. O que mais? Prédios. Comércio. Comércio, né? Aqui em cima. Hotel. Casas, né? Prédios, carros. Sim. Então, é um vai e vem, né? Estão vendo as flechas? Ó. Uhum. Vai e vem, né? Tem também um hospital. Sim. Eu vou diminuir a tela, porque senão não dá para a gente ver a tela toda aqui. Também não vai dar para ver, né, gente? É, mas daí quem... A gente olha pela pochila, prof. Tá, então vocês olham na pochila. Eu vou abrir, tá? Que é melhor. Então, aqui, ó. Na página 4, o que que vocês... O que que essa ilustração aqui, ela representa? Ela representa o quê? Uma rede de cidades, né? Observem com atenção. Ó. Então, aqui em cima... O que que eu tenho aqui em cima? Ali em cima tem meio uma cidade. Uma cidade. Muito bem. E aqui, ó? Uma cidade também. Outra cidade. E aqui? Ali é um campo. Um campo. Aqui. Uma cidade? Uma cidadezinha, um vilarejozinho também, né? Aqui. Ali é meio que uma vila. Também uma vila. Então, olha só. Então, tá vendo que tá cheio de... De ligações aqui, de pontilhados, né? Elas estão se... Uma conectando com a outra. Tão vendo? Sim. Ok. Já lá na página 5, Continua a mesma ilustração, ó. Tá vendo? Aqui tem outra ainda. Outro vilarejozinho, né? Ah, não. É aquele do cantinho lá, né? Não, é outro. Tem. Um vilarejo. É na região montanhosa. É. É porque, na verdade, tem que olhar a apostila aberta, né? Tem que olhar ela aberta, né? Tá vendo? Tá. Tá. Muito bem. Aí, na sessão de GAI, pergunta assim, ó. Na sua opinião, o que é uma rede de cidades? O que quer dizer? Um conjunto de cidades conectadas? Bom, várias cidades, né? Perto, uma da outra. Ao mesmo tempo, elas estão conectadas, né? Então, como é que a gente podia escrever aí? São um conjunto, né, Arthur? De cidades de diferentes tamanhos, né? Também a gente pode dizer assim, né? Porque uma é maior, outra é menor, outra é só um vilarejo, outro é só um campo, né? Então, a gente pode botar assim, ó. Aqui é um conjunto de cidades de tamanho diferentes. Deixa eu baixar aqui. Perô? Oi? Ah, tá, que tava travado pra mim. Um conjunto de cidades de diferentes tamanhos. Diferentes tamanhos. Diferentes tamanhos. Que estão... Que estão... Pronto. É... Não é... É... Tu botou com idades. É cidades. Cidades. Que estão interligadas... Ou conectadas, né? Que é a mesma coisa. Ou conectadas... Entre si. É a mesma coisa como a gente aqui. A gente mora em... Aqui nós temos várias cidades que são conectadas, né? Ó. Eu moro em Penha. Muitos aqui moram em Balneário Pissarras, que é pertinho. Outros em Barra Velha. Outros... É... Tem parentes próximos em Itajaí. Então, são... A gente tem quatro cidades muito perto, né? Muito perto. Que elas estão interligadas a nós de uma maneira ou de outra. Ou de outra, né? Porque, assim, ó. Se eu quero ir num shopping. A gente não tem shopping aqui. Pra onde que eu vou? Itajaí. Pra Balneário. Pra Balneário. Então, quer dizer que há uma conexão, porque é muito perto, né? Pra gente tá indo, né? Como a gente não tem cinema, né? Então, se eu quero ir num cinema, eu vou em Itajaí. Vou em Balneário. Ou vou mesmo em Blumenau, né? Ou vou a Barra Velha. A Barra Velha não tem. Ou se eu quero ir na Havan. Na loja Havan, né? A gente tem agora em Navejante. Temos em Balneário, temos em Itajaí, né? Então, isso que a gente... Em Balneário Camboriú também. Também. Mas o mais inaugurou a Havan. O Lago Shopping também tem Havan. Então, é isso que eu quero falar pra vocês. Que essas cidades que a gente tava vendo ali na ilustração, né? Por que que elas são interligadas, né? Por esses motivos, né? Pelos produtos, serviços, pela... Trabalho, né? Muitas pessoas... Meu marido, por exemplo, trabalha em Itajaí. Ele não trabalha aqui na Penha. Então... O Prof. Estão B tá pedindo pra vocês completar a ilustração aqui de cima, ó. Aqui. Eu sou dele pessoal, né? Prof. A ilustração desenhando nesse espaço em branco a área urbana do município que você mora. Então, você vai fazer a área urbana da cidade que vocês moram. Por exemplo, aqui em Penha. O que que eu posso desenhar, Arthur? A igreja, a praça... Isso. A prefeitura, o banco, né? A prefeitura. O hospital. O prédio. Né? Prédio, casa. Então, eu posso estar fazendo isso. Então, isso aqui vocês vão fazer na terceira aula, que vocês vão estar sem aula. Vocês vão fazer nessa terceira aula, pra que na próxima aula, quarta aula, que a gente tem depois do recreio, vocês vão mostrar o desenho pra Prof. Ok? Prof. Ok. Ok. Prof. Fala, Vitória. Nesse desenho, você pode fazer a sua, assim, ou tem que fazer os morrinhos, como está mostrando na aula urbana? Você vai desenhar a sua cidade, né? O seu espaço urbano. Então, o espaço urbano é o centro da cidade, né? É o lugar onde é que a gente... Pronto. Então, se é o centro da cidade, não poderia desenhar, tipo, a praia, né? Por exemplo, aqui na Penha, nós temos a praia também, né? Só que daí, a praia, ela não é um espaço urbano. Ela é um espaço de lazer. É natural. É natural. Então, aqui tá com o espaço urbano, tá? Porque a praia é natural. Mas não é o ser vivo que botou areia e tal? Não, é um espaço natural. Foi Deus que criou a praia. Eles botam areia quando dá ressaca, essas coisas, pra preencher, pra não... Exatamente. Ah, tá. E aqui embaixo diz assim, ó. Quem lê pra mim, Rede de Hierarquia Urbana no Brasil... Lê pra mim, Arthur. Lê Arthur. Lê Arthur. Lê Arthur. Então. Rede de Hierarquia Urbana no Brasil. A rede urbana brasileira é formada por um conjunto de cidades pequenas, médias e grandes, distribuídas pelo território. Essas cidades são interligadas por meios das vias de transportes e comunicação, mantendo entre si fluxos de pessoas, serviços, mercadorias e informações. Tá, só um pouquinho. Então, olha só. A palavra rede aqui no post-it quer dizer o quê? Que pode ser utilizada em diferentes contextos. Pense em um exemplo e compartilhe-o com a turma. O que que a palavra rede pode ser utilizada em diferentes contextos? Pode ser um rede de Wi-Fi? Pode ser uma rede de cidades. É, um deitão. Por exemplo, pode ser uma rede de satélites. Mas é que uma rede pode ser... Ó, o Arthur falou que é uma rede de Wi-Fi, né? É, ou uma rede de satélites. Tá. Gabi falou o quê, Gabi? Que eu não entendi. Eu falei rede de deitar ou também pode ser uma rede de cidades que nem ali no exemplo. Aham, tá. Quem mais? É quando tem várias coisas, né? Tá, o que mais significa a palavra rede pra vocês? Eu já... É tipo um objeto usado pra capturar coisas também? Pode ser? A rede de de... Ou de deitar, rede de deitar. É, a rede de deitar, Gabi falou. Outra coisa, a rede de... Rede de telefone. Ó, rede de supermercado. Vocês nunca ouviram falar? Já. Por exemplo, o mercado COC é uma rede de supermercado. COC também tem, gente. Ah, tá. Porque ele tem mais de um mercado aqui em Pernambuco. A rede tem, acho que em Pissar ou em Pernambuco. Exatamente. Então, olha só, mas aqui a gente tá tratando de outro tipo de rede, né? Uma rede urbana. Rede urbana. É formada por conjunto de cidades, tá? Mas só pra vocês saberem que a palavra rede, ela não necessariamente só é usada aqui pra gente tá mencionando o conjunto de cidades pequenas. Mas não, rede, como a gente viu, tem vários contextos, né? Vários, várias, em vários, a gente pode tá usando a palavra rede em outras situações. Mas aqui estamos usando a rede como um conjunto de cidades pequenas. E ali que o Arthur leu, ele falou assim, ó, aqui essas nossas cidades pequenas, elas estão ligadas por meio de pessoas, como eu falei, né? Pessoas que vão e vêm, né? Serviços. Serviços, mercadorias e informações. Isso. Por exemplo, um exemplo de serviços. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês saberem como é que é. Ó, na minha casa eu tenho... A minha internet é da Yucaline. A Yucaline, ela é situada no Balneário de Pissarras. Então, ela fica numa outra cidade. A minha também é da Yucaline. Então, ela presta serviços aqui na cidade de Penha. Têm entendendo o que que é? Isso. Por que que elas são interligadas? Outra coisa. Eu, professora Mari, moro em Penha, trabalho numa que fica em Balneário de Pissarras. Então, eu me desloco da minha cidade pra trabalhar na outra cidade. Profi. Oi? Tem rede de aeroportos? Aeroportos? Tem rede de farmácias também. Não. Rede de aeroportos não. Rede de farmácias sim. Tá? Então, vocês entenderam... Tem rede de ampecuária? Tem algumas? Tá. Então, vocês entenderam... Mas não, mas tipo... O Profi, mas aqueles, tipo... Ah, sei lá, tem várias empresas, daí é o quê? Então, franquia? É rede de franquias também. Tem. De imóveis, empresas no mundo. Mas tem, tipo, duas atividades que tem várias de uma marca, mas daí é o quê? Uma franquia? Vamos voltar aqui, senão vocês vão perder o foco. A gente já tratou ali sobre... Só pra gente saber que a rede ali pode ser trabalhada em outros contextos. Então, aqui é uma rede de cidades pequenas, médias ou também grandes, né? Então, elas prestam serviços, elas... As pessoas saem pra trabalhar de uma cidade pra outra. Mercadorias que vêm de uma cidade pra outra, né? Às vezes, coisas que vêm lá de Blumenau, que não tem aqui. Então, o caminhão traz pra cá. Então, essa é o transporte de mercadoria, né? E informações. No caso, como eu citei, o da Yucaline, né? Que internet não é informação. Também tem... TV a cabo, né? Também outra rede de informações e assim vai. Pode continuar ali, ô Arthur? Tá. Todas as cidades que compõem uma rede urbana têm uma ordem de importância de acordo com as funções que exercem. Em algumas delas, a função principal é o comércio e a prestação de serviços. Em outras, atividade industrial. Outras ainda, desempenham função político-administrativa, turística ou portuária. Por exemplo... Ó, por exemplo. Vamos lá. Portuária. Qual é a cidade aqui perto que temos Porto? Itajaí e Navegantes. Itajaí e Navegantes. Itajaí e Navegantes. Então, portanto, essas duas cidades, elas desempenham o principal... O principal papel, né? A função dessas duas cidades é o quê? Porto, né? São cidades portuárias. Blumenau. Blumenau se destaca por quê? É uma cidade de muitas indústrias têxteis. Fabricação, né? De produto. Penha. Penha se destaca em quê? É... A venda... E turista. É... Cidade de turismo. E turista. Venda da pesca também. Pesca, né? Pesca, marido. Então, a atividade de penha, hoje, ela é baseada em quê? Na pesca e no turismo. E no turismo. Nós não temos indústria aqui. Temos, pequenas, mas eu digo indústria que gera muito emprego, a gente não tem. O que que gera muito emprego? Indústria tipo porto, roda de ônibus, essas coisas. Tem um outro lugar que também tem indústria, tendo, sem ser, Blumenau. Tem... Ah, agora eu sei. Eu tô falando... Cidade. Ô, Vitória, tu tens que entender que nós estamos falando de uma rede de cidades. Então, elas estão interligadas, são perto. Sim, tem uma cidade perto de Barra Velha. Ah, Barra Velha. Sim, também, com certeza. É, agora eu esqueci. Que eu não falo hoje, mas tem uma loja de roupa que se chama Brandi. Tem, ela tem... Tá. Tem, tem também, no lado dela tem outra loja, tem outras fábricas. Ok. Uma fábrica de roupa. Tá. Entenderam, então, essa parte aí? Por que que elas são uma rede? Tá. Quem lê agora pra mim? Eu. Vai, Gabi. Quanto mais mansões uma cidade apresentar, mais importante e maior influência exercerá sobre as outras cidades estabelecidas, sendo assim uma hierarquia urbana. Muito bem. Só pra eu me falar aqui. Peraí, peraí, Gabi. Então, olha só. Vamos falar hoje, agora aqui, ó, de Itajaí, né? De todas as cidades aqui perto. Barra Velha, Pissarras, Penha, Navegantes. Itajaí, ela é a cidade que mais apresenta funções dentro dela. Por quê? Ela é uma cidade portuária, ela é uma cidade turística também, né? Ela é uma cidade que tem comércio, né? Indústria. O que mais que ela tem? Turismo? Prof, eu já morei em Itajaí. A maioria da minha família, de parte da minha mãe, mora em Itajaí. E, pelo que eu sei, lá é muito famoso pela cultura de comer peixe, de tainha, da pesca da tainha, do mercado municipal. Aham. É. Também a pesca, podemos falar, né? Também. Então, assim, ó. Tá vendo por que Itajaí? Ela é uma cidade importante que exerce muita influência? Porque ela tem muitas funções dentro daquela cidade. Emprego também, esqueci de falar, né? Muito emprego, porque tem muita gente daqui que vai trabalhar lá. Então, ela exerce uma influência para as cidades vizinhas, né? Que é Navegantes, Penha, Pissarras, Barra Velha, né? As cidades vizinhas que estão em volta dela. Muito bem. Pode continuar, Gabriela. Para entender melhor o que é uma hierarquia urbana, imagine uma pequena cidade com um posto de saúde, uma ou duas escolas, um banco e alguns estabelecimentos comerciais e de serviço. Essa cidade tem condições de atender a necessidades básicas da população e do município. Entretanto, se algum morador precisar de um médico especialista ou quiser cursar uma faculdade, será de se deslocar para uma cidade maior. Podemos concluir, então, que uma cidade se destaca em relação à outra quando oferece maior diversidade e qualidade de serviço. Ó, mais uma coisa que eu esqueci de falar de Itajaí. Universidade, né? Que tem a Univale, né? Então, mais um serviço que Itajaí tem. Ó, então, vamos resumir aqui, ó. Penha hoje, né? Penha, claro, tem mais de um posto de saúde, tem mais de uma, duas escolas, tem várias escolas. Mas, Penha, hoje, ela só consegue atender as necessidades da sua população. E alguém daqui quiser fazer uma faculdade, ela vai ter que ir para onde? Pra Itajaí? Pra Itajaí. Pra Itajaí, balneário, né? Pra outras cidades que oferecem esse serviço. Então, entenderam o que que quer dizer essa hierarquia urbana, né? Então, se eu tenho pouco serviço para oferecer, eu não posso estar lá no topo das cidades, porque eu só tenho para o meu município, eu não consigo oferecer para os municípios vizinhos. Entenderam? É a mesma coisa a gente pegar assim, ó, botar Itajaí aqui no topo, aí balneário Camboriú, depois navegantes, depois balneário Pissarras, Penha, Barra Velha. Entenderam? Fazer uma hierarquia. Entenderam? Entendi. Ó, todos os anos, alunos de vários municípios brasileiros escrevem-se para estudar em cursos ofertados pela Universidade de São Paulo, na USP, Campos de São Paulo. A USP é a maior produtora de documentos de pesquisa do Brasil. Então, essa aqui é a foto, ó. Ela é enorme, né, gente? Ah, é muito grande mesmo. Então, aqui, o Aeroporto Internacional de Fortaleza é um dos fatores de influência da cidade sobre mais de 170 municípios brasileiros, como Sobral, Calcaia, Mossoró, Jijoca, Jericoacoara, Carreos, Juazeiro do Norte, entre outros. Então, ele, esse aeroporto, né, ele tem influência sobre as outras cidades. Por exemplo, onde é que temos aeroporto aqui? Em Blumenau. Não. Navegantes. 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 Então, podemos dizer que navegantes já tem um serviço que Itajaí não tem, Blumenau não tem, Barra Velha não tem, Penha não tem, Barras não tem. Então, ela tem que já ficar lá em cima. Por quê? Ela tem o porto, ela tem aeroporto, né? Profi. Oi. A minha avó, ela já trabalhou. Agora, ela não trabalha mais porque ela já é aposentada. Minha avó também já trabalhou lá também. É, ó. Um aeroporto de navegantes. Tá. Agora, ó, deixa eu só encaminhar pra vocês fazerem essa atividade aqui durante essa segunda aula, terceira aula ali, gente, ó. O lápis... O prof. Só um pouquinho. Porque também trabalhou. Ó, tá bom aqui. Aqui no lápis na mão, vocês vão fazer o que na número um? Vocês vão, ó, pesquisar qual a função desempenhada por a sua cidade na organização da rede urbana. Eu já falei, né? Penha. Vocês vão pesquisar o que cada cidade faz. Depois a gente socializa. Número 2. Você e seus familiares já se deslocaram para outros centros urbanos em busca de bens e serviços nas ofertas não ofertadas no lugar onde vocês moram? Caso sua resposta seja afirmativa, marque um X no tipo de serviço que vocês utilizaram ou utilizam e resistem no nome da cidade visitada. Por exemplo, atendimento médico hospitalar. Se aqui a resposta de vocês foi, vocês tiveram que sair do município de vocês com outro serviço. Sim. Aí vai. Ah, eu fui, por exemplo, aqui, né? Eu nunca saí de Pissarras. Quer dizer, nunca fui morar longe de Pissarras. Mas você nunca precisou buscar um serviço que não tinha na tua cidade? Ah, aí sim, mas, tipo, eu não fui morar lá naquela cidade. Ah, não, mas aqui não tá pedindo se tu foi morar... Gabriel! Ah, tá. Aqui tá pedindo, Gabriel, se você teve que sair da tua cidade... Preve! ...de um serviço. Por exemplo, um médico fora da cidade de Balneário de Pissarras. Educação, né? Se não for nenhum desses, prof. Gente, se você ficar falando comigo, não dá certo? Se vocês tiveram que procurar uma escola fora da cidade, um comércio que vocês foram comprar algo... Por exemplo, Balneário de Pissarras, eu fui comprar um determinado produto, eu não achei, tive que ir pra outra cidade procurar. Lazer, por exemplo, se eu quero ir no shopping, logicamente, eu tenho que sair da minha cidade, porque nós não temos shopping. Aeroporto é a mesma coisa, nós não temos, né? Qual cidade que você iria ou foi, né? Aí, na número 3, vocês vão marcar verdadeiro ou falso, vão ler e vão escrever. E é essas 1, 2 e 3 que vocês vão fazer nessa terceira aula também, mais aquela lá da página... ... ... ... ... ... Tá bom, quinto ano? Tá bom, professora. Eu vou encerrar agora, porque eu vou ter o quarto ano, tá? E a gente retorna... ... ... ... ... ... ...